Ela curte um rap, um funk, um zamba, intelectual, essa mina lenite Ela me afronta em qualquer treta, nós um lugar afrodesíaco na cama Ela é afrodite, como não me apaixonar pela morena, calça larga como Se não bastar, se ela bota um decote, mulher bonita mexe com meu coração Agora entendi a situação do seu Jorge, bem joão Siong, L.C. e Cante, quem quer manda na boca grita, sangue! Sangue! Girão família! Todo mundo com a mão pra cima! Oh, 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 oh O que faz não é o Cante? O que 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 é o Cante? Mano, você aqui vai entrar em decadência Seu pistale é muito técnico pra pouca vivência Por isso mesmo, esse que é o improvisado Ganha o melhor argumento e não trocadilho forçado É isso mesmo Só que essa rima geral usou Então cê rima a esmo Porque quando eu tô rimando, você tá ligado, meu verso é forte Não fala de vivência, hoje cê vivencia a morte Eu vivencio, ei, 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 ei Eu vivencio a morte Faz a sua, eu faço a minha Eu desafio a morte quando eu escrevo minha vinha Cê tá ligado? Porque agora não é treta De tanto desafiar a morte, tem medo da minha caneta Só que cê tá ligado, meu mano Que o verso aqui tem que caber Você desafiando a morte é igual desafio Faz junto de youtuber, ei De mim cê não ganha meu mano, seu verso até fede Desafiar a morte, mas no final mano cê perde É youtuber, essa se fudeu Spanquei um MC famosinho e olha no que deu Aê! Cê não entendeu esse improvisado já que é youtuber Mano, não vem aqui o aliado Olha no que deu Uma rima boa Aí você vai ver no meu mano que aqui no verso você tá à toa Até porque eu faço improvisação Olha no que deu, cê perdeu e vai rolar até reação Vai rolar até reação Tá sem ideia Eu que perdi, explica isso pra plateia Mano, não tem dia aéia Cê acha que tá boiando na banheira de Nutella? Mas é claro que não Você tá ligado, meu mano, que você tá com ela Porque hoje eu te mato e vai ser na tela Então vai vendo que eu sou realista Fala A com A, eles gritam Eu te mato e as telas à vista Parabéns Paz, vamos pra fora Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho por as rimas do Yonge Cante O Ozer Yonge Certo com o NLC agora Rô, 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 rô Yow, yow Ey, é o beat do Eminem, seu infeliz Cê vai apanhar pra mim e o nome vai ser tipo My Name Is Você não me entendeu Meu mano, cê não é baby, eu te batei E cê não tirou porque eu sou tipo Slim Shane Beat do Eminem, aqui nós nos intimida Independente do beat, encaixa a vivência na batida E nós, sem maldade, é só isso que eu faço Freestyle e bom, agora eu vim te tirar do compasso Só que sua alma tá quebrada Bota a vivência no beat, não repite sua vida Não vale nada Bota a vivência no beat, meu mano, cê rebaixa Eu boto o meu soco junto com o bumbo e com a caixa Minha alma não vale nada, eu pego a perecta Minha alma tá depositada em cada letra Na moral, por isso que eu faço, aqui nós nos intimida Alma em cada letra, é como se eu escrevesse como o último da minha vida A última da sua vida, eu vim do inferno A minha bica e tá cuspindo fogo, eu tô incendiando os cadernos Eles são uma mistura de Hakeem, Motec e Miguel Pois quem tem boca vai a home, quem tem letra escala o céu Ey, quem tem letra escala o céu Sem maldade, cê tá ligado que você é um cuzão Sinceramente, cê não bota informação Escala o céu, mas se não tiver esse sentimento, fica no chão Não fico no chão, rap eu adoro Underground do bom, o L.C. é subsolo Você não tá ligado, eu faço rima Eu vim do chão, mas meu talento sobrevive lá em cima Subsolo, só que não é violão Sinceramente, minha rima aqui não é biônica Sabe por que não é solo? Por que não é nota musical? Mas se fosse você do rima e faço nasci, eu sou escala pentatônico Terceiro! 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 Vamos fazer o mesmo bagulho Vamos fazer o mesmo bagulho Cês já tão ligado, já tão ligado Mão pra cima, todo mundo Mão pra cima, mão pra cima Isso é hip hop, irmão Vem! Vão! 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 Yeah Eu passo da trincheira E sei que é uma fraude Cê é limpo, eu sou sujeira Deixo mais underground Sabe por que? Maluco, cê não é barata Limpeza é o sistema Minha rima é o que o bueiro relata Sua rima não é o que o bueta relata Cê não é prático Fala de sistema, mas seu verso é sintemático Cê tá ligado? Sou tipo Sun Tzu no bang Sun Tzu eu sou guerra No rap eu tô pique-sante Cê tá pique-sante Cê não é eficaz Sun Tzu Em arte da guerra eu planto a arte da paz Aê, cê não entendeu que não é zeta Cê é sante, geração de hoje em dia Só fala merda A arte da paz dentro da batida Eu planto a arte da paz, do amor e a arte da vida Só que nem entendeu a linha de soco E hoje te bateram Essa é minha arte milenar de meter o louco De meter o louco, essa é a essência Cê tá plantando a vida Eu planto rima na essência Então, cê tá ligado, é semelhante Só sei que nada sei Já tava metendo o louco desde antes Cê sabe que nada sei, você rima na essência O que adianta se você não rima na essência Você é muito burro Pra mim cê é feliz Isso é reggae e rap Eu rego minha planta e minha raiz Mas olha só, aquilo não é o vício Cê é reggae Vai buscar seu ponto de equilíbrio Por quê? Pra quem cê é tomar feia É reggae Sem me ganhar não é coisa feia Vamos nessa batalha, barulho Jesus amado O que que cês tão tomando de passeio da manhã? Vamos lá Barulho para o Brasil Matou a L.I.C. 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 Mãos para o L.I.C. Não, poucas ideias Mãos para o L.I.C. Vou contar, vou contar Deixa levantado pro L.I.C. L.I.C. E cante próximo a fazer O L.I.C.